Música Tudo é tão bom E assim eu consigo Sempre Os olhos que estão de repente O sonho Tem as coisas que são assim Quando se está amando As bocas não se deixam em segundos Não tem fim Te abenço Pra ser A vida É complicado Quero uma Alcança Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Eu acho Fácil Pra você E eu e todo mundo Eu acho Música 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 Música